E aí galera tudo bem aí com vocês todos trazendo mais um vídeo de MegaCraft Pocket Edition Eu falei Pocket Edition, é de MegaCraft. Eu tô na minha caverna que eu encontrei debaixo da minha casa Eu encontrei mesmo, é super gigantesco. Esmeraldas! Uhu, tô rico! Tô filho de Esmeraldas! Vamos subir aqui? Galera, eu tô trazendo um vídeo pra vocês que eu vou fazer uma armadilha de alguns bichos Bom, não é pra me cuidar, eu vou fazer outra casa bem pertinho dessa casa aqui Pra poder... não sei, vamos ter que saber aqui e vamos fazer com a decoração dessa casa Ah, até vi umas escadas que eu fiz na minha casa agora Olha aqui, é mais fácil de subir Porque essa... porque esse mundinho também faz o seu preciso... Faz o seu abertura Ai caramba Ah, sabia que eu quase botei fogo na minha casa com larva? Eu fui pra Belém, eu ia pra... eu ia pra... eu ia pra... eu... eu achava que hoje ia ficar descansando um pouco Olha o que eu fiz aqui É pra poder me proteger melhor Porque quando eu fui pra Belém O homem disse que ia melhor colocar isso aí pra casa Por causa disso eu caio sem querer Não é? Não é? Então... Bele de rolação Vambora pro vídeo Eu vou tentar fazer uma casa bem ali Só que eu tô sentindo de coisas Ah, dá Eu sabia que quando vocês vão pra lá A coisa fica uma... fica de outra cor E volta pra cor verde Viu? Fica de outra cor e vai pra outra cor, olha Olha Vou ter que dormir Eu já volto Pronto, galera Já voltei Galera Sabia que hoje algumas coisas se quebraram aqui Acho que foi um raio Eu preciso fazer uma daquelas coisas de tecnologia Eu já volto com listro esquenta Voltei Eu já voltei E... Agora vamos fazer nossa coisa de tecnologia Galera Algum bom Bom Soltei Aperti Bala Eu tagate a波 Aperto Eu não acredito que tem que programar mais direto esse jogo, não é verdade? Vamos nessa. Mas eu não vou fazer aqui não, mas vou fazer bem aqui. Parece que tem muitos bichos lá fora que matam. Eu tenho uma distância por causa de aparecer árvores. Deixa eu ver. O que está aqui dentro? Só para servir escadas. Pronto. 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 Tem que ter muito cuidado, porque a última vez que eu caí aqui, eu perdi toda a minha Eu não morri. Eu vou colocar o vídeo aqui e outro aqui. Eu quero falar se é uma casa... Deixa eu ver. Você tem que pensar. Posso mandar um palco pra vocês? Como vai ser essa casa? Vou pegar esse palco pra eles. Vou pegar esse palco pra vocês. Vou pegar esse palco pra vocês. O teto vai ser de pedra pra casa. Penso que caiu um rádio, né? Não posso gastar meu machado com essas madeiras. Nunca dá essa pedra. Eu já volto quando eu abaixo as escadas. Voltei de novo. Agora vou pegar um pouco de madeira. Pegar um pouco de pedra. Pegando pra isso tem um pouco de força, né? Pegar um pouco de pedra. O que vai servir? Achava que a gente não ia voar. Pegar um pouco de pedra. Pegar um pouco. Coloca isso Isso também Isso, isso, isso Quanto é uma página dela? Agora que o meu bebê tinha uma armadura aqui Eu esqueci do capacete Vamos pegar um pouco de madeira aqui Pega aí de pé Eu sempre me engano das coisas Pega, pega, pega isso Pega, pega, pega Pega um pouco de pedrinha Pega, 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 pega Vou pegar mais um pouquinho Já era Já era mesmo Acho que eu vou ter lobisomem Tá muito escuro Minha mãe tem tocha Pra poder enxergar melhor Não é, gente? Se não tivesse tocha Ia ficar muito escuro, né? Pelo menos que eu tenho alguma espécie em todo canto Vamos ver a vista Tchau 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 Não tá mais escuro Acho que é chuva Pô, esse nome é demais Quase Ah, de que é aí, aí a da hora A grama tá quase jogando Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no meu canal E ative o sininho Porque é muito importante você ficar se inscrevendo E aperta opções E aperta em todos E aperta ok E então E então A ver E aí 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 E aí